Música Tamo junto pessoal, hoje eu vim visitar aqui o galinheiro do Ceará Olha quanta galinha bonita ele tem aqui Hoje veio um cliente dele aqui e eu vou acompanhar a negociação deles aqui Pra venda da raça índio gigante Vocês acompanham comigo, te convido a seguir nossas redes sociais Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok Tamo por aqui Aqui o Agro Nossos também tem o galo índio gigante Olha que bonitão esse aqui E tem bastante por aqui Acabou Olha, aí ele disse Não, eu tava vendo não Vamos aí, vamos aí Olha, essa não é grandona Aquela lá Porque ela vai dar grafona, igual a mãe dela Se você vir, eu não ver aí Eu posso parar Para ganhar um troféu Olha, tá Porque olha, esse daqui eu vou tirar ele Um Vou voltar Vou tirar Vendo Pela vez que eu falei pra você, tinha um monte de efeito hoje Tinha, eu tinha por si Porque eu fui e vendi O cara chegou aí, eu falei Rapaz Eu levou um fendinho, só pra não perder a viagem Mas você não quer A barriga Qual que é mesmo que você falou? É feito essa galinha Ela não pode ser pernuda Ela também é É bonita Eu ia deixar ela pra mim Eu falei Eu vou deixar porque Às vezes você quer deixar pra chocar Não Porque eu não tenho ideia, né Não, é novinha É novinha Tá bem novinha Não é irmã desse daqui Ela é irmã desse daqui Olha o tamanho Você tá vendo a diferença? Ela vai dar a grossona Vai dar a crema dela Mas e qual é a outra? Olha o pouquinho Se esse frango não tivesse assim Eu não vendia ele Nem que o prazer Não, eu achei É outro preço, né? Não, olha Aí você sabe Eu vendia barato pra ele Caralho, caipira Se você quer vender Você é caipira Eu falei Pô, meu Olha os bebedouros aqui O tamanho que é Mais nova também Olha o tamanho dela Mais nova do que aquela Que você levou É mais nova também Aquela lá Sete, pra ser O papel ali Aquela lá Eu faço um pouquinho Você não ia me dizer Você só Eu não ia me dizer Eu vou vender 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 Deixar uma prega Pra mim Porque eu vou vender Eu vou vender Eu vou vender Eu vou vender Eu tenho que dizer Eu quero mais Eu fisco a bola E olha Você pode ver Ela Eu vou vender Fisco a bola Não é Aquela crista Que nem essa outra Aí, ó Aí, se eu for Eu vou vender 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 Não, eu vou vender Eu vou vender Essa peça Aí Eu vou Olha Olha Essa Olha Essa raça Já acha que ela está Não, não Não tirado nem Ela morre Não sai pra comer Não sai Rapaz, aí não É Aí você tem que estar pirando Depois ela leva Aí essa Tem outra Tem duas Três Sede o que eu falei pra você Eu vou fazer um negócio bem bom com você Eu vou fazer 60 reais Sim Fazendo 3 centímetros que eu venho 1,2,4 Eu venho Eu venho Uma dessa Daqui Você tem que dar Eu venho Você está Que eu venho Chegou Eu venho 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 O tipo vai virando Esfriando pra caramba É Vem Tá bom Galinha Eu sou topado de galinha Eu tenho umas 18 galinhas grandes Porque não dá nem pra vender O meu intenção era pegar e repassar Se eu for matar e vou vender Se eu for matar e vou vender Eu não tiro o meu trabalho Mas você deixa de servir Se eu for matar e vou vender Eu não tiro o meu trabalho Mas você deixa de servir Mas aí eu vou Vem dessa E trabalho não Vai Não E essa friga aqui Não dá será Pelo amor de Deus Era pra ganhar um dinheirinho em cima Aí não dá Eu tenho que matar E comer Se eu quiser Se eu quiser Tá pesado ou não? Tá agudo Ela cresce Ela vai dar grande Se ela estivesse assim Não dá pra esperar Eu tenho que matar Olha o meu. Ele ia ficar R$ 180 do que você me pediu. Eu te dei R$ 200... Eu sei disso! Tá vendo? Pode dar exemplo disso... Vem, vem, vem... Vamos pegar isso, galera. Você tem que levar? Senhora aí, deu um negócio. Deu, deu um negócio. Aí ó. Eu vendi quatro pra ele Quatro franguinho Foi filhote ou vendeu galinha? Não, é novo Tá certo Aí ó, eu falo pra todo mundo Tá querendo criar aí um índio gigante Vem aqui no Ceará, que dá negócio Criaçãozinha todinha dele Como vocês puderam ver no vídeo todo aí Eu vou ficando por aqui Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o agronócio, tamo no Instagram No Facebook, tamo no TikTok também Olha lá Tá tudo ali as galinhas dele Olha o cliente indo embora ali já Já deixou tudo na motinha E tchau e bênção Ah, aquele aí já é filho Daquele frangulau Do grandão Esse espiritinho aqui, não é Ele é de um colega meu Que é Galizé Ah, é Galizé Ah, da favela ali mesmo Ele trouxe pro seu braço, né Aí eu já pego Tudo filho daquele frango lá Tudo filho do grandão Esse nasceu, sabe que dia? Hum Tá onze Nasceu dia vinte e seis Olha o tamanho dele Leva aquela lá Vai dar uma galinha bonita Com seu galo E aquele frango lá Que você tem galinha E aquele frango lá Legenda Adriana Zanotto